Eu quero ser o nó aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns a mais Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco pra vida toda Eu quero ser o nó aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns a mais Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco pra vida toda Hoje não tá fácil Não tô bem, eu já liguei pra ela umas 99 vezes Olha só o que faz Eu de novo discutindo com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumiu de mim e de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa certa Que teve palavra Eu também jurei te esquecer Que esquecer que nada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai até dia E nem que seja só pra me xingar Vai até dia Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Sumiu de mim e de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa certa E teve palavra Eu também jurei te esquecer Que conversa fiada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai até dia Vai até dia Nem que seja só pra me xingar Vai até dia Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Vai até dia Vai até dia Vai até dia Nem que seja só pra me xingar Vai até dia Vai até dia Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Vai até dia Vai até dia Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Eu jurei nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a cota para o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras poucas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que atracei Não encaixou A gente só percebe A gente só percebe que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras poucas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou E eu até tentei te evitar Beijando em outras poucas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou Enquanto vi Já era Mais um Suzano abatido Com sintomas de algum Descassos A gente não tem outras Escaço A gente não tem outras Mas se o descaso Eu deixo a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz O celular tocou Tremendo Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta danada de mim Oh 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 Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Não vou negar que eu não tô feliz O celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia ser de volta Parece que tá com a foda danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Manda um abraço pros meus caminhoneiros Do meu Brasil E o poeta do caminhão, tamo junto Essa música eu fiz pra você Nem perdi seu tempo tentando me convencer Presta atenção, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu peso ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Você me diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Manda abração pra meu Sergipe Feche Alô, Tiririca Trios Tamo junto, abraço Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito E me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito W. A. Divulgações, Baranatão, C.D.S. Alô, Gustavo, gravações Alô, mídia, som A loja do povo tem que respeitar Agora, Felipe, manda um peças Às quatro da manhã, hora da recaída Eu passeei pelo teu filho, eu vigiei tua vida Pra ver se tava bem, e vi que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus histórias e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus histórias e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o teu ex Pra ver se tava bem, e vi que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus histórias e não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus histórias e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o teu ex E esse enlargado é assim De fio atualizado De fio atualizado, legenda de são Larga e começa a sair É só cena de algo que está de superar Localização de balotado Insinuações tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa às seis Aprovado o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som No seu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Fora Natal, Vila Music, Marajé Produções Tá passando o Thiago do ARC Alô, Poca Produções Thiago Prime, abraço Localização de balotado Insinuações tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa às seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som No seu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Bora, Real Madruga Se aqui é pra nós tomar que a chance, meu irmão Bora, Leito Cavaco Bora, Gilberto, meu contador Alô, Jameson, seu ponto Presta atenção nessa letra Se aqui é pra separar os homens dos meninos, viu? Se eu quietasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro de álcool na roupa E a fumaça na santa e o cinzeiro cheio Diz que arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei Eu também Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que nem vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Evento carcelado Vestido diferente Cor de vermelho pra seguir em frente Eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém Dói saber E se não for com você Dói saber Que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Dói saber Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Dói saber Que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Evento carcelado Vestido diferente Hoje em vermelho pra seguir em frente Eu, eu sigo solteiro pra sempre Dói saber Dói saber Dói saber Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Bora esconde o paredão Bora varrer do paredão Carlos paredão, Kiko paredão E equipe Sente Grave É mais uma da fábrica Lenta dos pés e a cabeça É pura maldade Tem poucas dessas no mundo É raridade E esse já encontrei Feche comigo nos cós O rack da hora Na câmera profissional Gostosa por dentro e por fora E esse já encontrei Então vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pagou-se a casa toda 10% do lovezinho 10% do carinho Os 80 é malvadinho Entra cá Tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pagou-se a casa toda 10% do lovezinho 10% do carinho Os 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta sim Eu sei que tu gosta sim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta sim Eu sei que tu gosta sim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Já mais uma na fábrica Solinho Trignet Vai ficar na sua mente Lenda dos pés da cabeça É pura maldade Tem pouca dessas no mundo Realidade Eu sei que tu gosta sim 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 Já encontrei Então vem pra cá Tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pagou-se a casa toda 10% do lovezinho 10% do carinho Os 80 é malvadinho Vem pra cá Tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pagou-se a casa toda 10% do lovezinho 10% do carinho Os 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta sim Eu sei que tu gosta sim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta sim Eu sei que tu gosta sim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim É, é, é Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo as festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Oh, super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Oh, motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Oh, motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo nas festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Tô irrecaível Oh, super-herói Mas por trás do celular Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Oh, super-herói Oh, super-herói Mantenha a distância, não ter esperança pro meu coração Por motivo de segurança, não liga a noite Com a sua voz doce, não sei te dizer não Por motivo de segurança, mantenha a distância Não ter esperança pro meu coração Por motivo de segurança, não liga a noite Com a sua voz doce, não sei te dizer não Não sei te dizer não Bora Bruno Salles! Abraço! Vou resolver minha saudade É expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência e mentira Sorriso falso, pedi um fake, volta antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa Veja você realidade Veja você realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei em fazer o quê? Expectativa Expectativa Veja você realidade Chorar e beber Chorar e beber Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei em fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você sem querer Ora meu médio O homem que traz seu amor em 24 horas Ora médio Nilson Minha vida, o meu mundo São vazio sem você São vazios sem você São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Tô pensando em te escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais Uma declaração na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos prantos de saudade de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir minha declaração de amor Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir minha declaração de amor Você vai saber Nas ondas, no rádio, na TV Eu amo você Eu amo você Eu não existo sem você Eu não existo sem você Você vai ouvir minha declaração de amor 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 Já não me chama pra tomar café Sai junto, mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que era amar Segura a pressão, união Mais uma da fábrica Alô, paixão Já não me chama pra tomar café Sai junto, mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que é amar E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que é amar É melhor eu ir As vezes um ponto final É o melhor caminho pra seguir É melhor eu ir É melhor eu ir Abraço Abraço Saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora me viu Tessa indignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza É muita raiva misturado com tristeza Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue encercar Todo mundo consegue encercar o quanto melhorei Engraçado ver eles pensando que te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né Mas ninguém aprende Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Manda um abraço pra minha barbearia estourada Barbearia talento Manda um abraço pra minha galera massa do Salgado Tamo junto Equipe Os Cenebrosos Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não Ia me resolver Tava confortável né Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar os gemas, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar os gemas, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me disse ok Você já não me espera pra comer Nem pra tomar banho com você Nem liga o som, nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou que eu mudei Puxando o assunto, indo por nada Fazendo tudo pra alegrar você E coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou, tanto faz Já não fecha os olhos para me beijar Se deito não me abraça e nem reclama mais Eu te amo muito pra me conformar Não amor que sobrevive em paz Amor não dá Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Se botar coragem pra se despedir Essa diferença é como não amar Amor não dá Amor não dá Nem reparou que eu mudei Puxando o assunto, indo por nada Fazendo tudo pra alegrar você Fazendo tudo pra alegrar você Amor não dá Amor não dá Amor não dá E diz alguma frase pra me machucar Mostra que eu mudei Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Se botar coragem pra se despedir Essa diferença é como não amar Amor não dá Eu não tava preparado Pra te ver com alguém por lado Beijando aquela boca que era minha Abraçando aquele corpo que era meu Ele ali ajoelhado Te dando um anel de naivado Você chorando Te amo tanto E a resposta é sim 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 Naquela hora Meu coração Quase parou Tava esperado Não Mas tô vendo que Me superou Era pra ser eu Como no dia do casamento Te esperando no altar Pra fazer os votos e juramento Prometendo te amar e ser feliz pra sempre Eu não tava preparado Pra te ver com alguém do lado Beijando Beijando aquela boca que era minha Abraçando aquele corpo que era meu Ele ali ajoelhado Te dando um anel de noivado Você chorando Te amo tanto E a resposta é sim 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 Naquela hora Meu coração Quase parou Tô esperando não, mas tô vendo que me superou Era pra ser eu, bobo no dia do casamento Te esperando no altar pra fazer os votos e juramento Prometendo te amar e ser feliz pra sempre Você pode até tentar me esquecer, mas nunca, nunca me esquecerás Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas vozes Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida e os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida e os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e os novos amigos Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Beijar outras bocas Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz É, não é que seu espelho anda diferente Tá repetindo um sorriso novo e mais atraente Não sei Notei que seu cabelo tem mais brilho E tá cheia de vida E seu olhar confirma que se sente mais bonita Minha voz procurou não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adesiu Resumiu meu peso em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa A célula vibrou A tela acesa Um contato estranho Te perguntando Cê já contou Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada Pra não medir E esse digitando Tá demorando Tá me consumindo Oi Oi Aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma Ela já tá aí Minha voz procurou não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu peso em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa A célula vibrou A tela acesa Um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada Não medir Eu não dormi a noite inteira E esse digitando Tá demorando Tá me consumindo Oi 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 Aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma Que ela já tá aí 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 E assim Segundo Que ela já tá aí Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lá de uma E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente De quem não traiu ninguém Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Ah, 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 ah E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente De quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Tem amores na vida que não são pra vida E esse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse um dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala e te amo, fala acabou E o nosso prazer, infelizmente, não vim Apesar de não te comover com o meu sofrimento O mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você liga o ponto a se cê segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala e te amo, fala acabou E o nosso prazer, infelizmente, não vim Apesar de não te comover com o meu sofrimento O mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo O mesmo que você liga o ponto a se cê segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos O mesmo que sair da sua vida seja um livramento A alegria czar de não valer o algo que eu tô bebendo A maior saudade de todos os tempos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.